Na brincadeira Que o menino é o rei Cheio de graça Quebraram da bandeira Ele finge pirraça Que é pra mostrar que tem Exuberância pra dar e vender Ele me disse Que quando crescer quer jogar no Flamengo Vai ser parceiro do Zico Vai ser um astro do nosso cinema Enquanto isso tá aprendendo o miudinho Porque um dia no cavaquinho Ele quer arrasar Tocando beijeiro e brasileirinho Ele me disse Que quando crescer quer jogar no Flamengo Vai ser parceiro do Zico Vai ser um astro do nosso cinema Enquanto o viço Tá aprendendo o miudinho Porque um dia no cavaquinho Ele quer arrasar Tocando beijeiro e brasileirinho Na brincadeira Na brincadeira Descendo a ladeira Ele não cai nem cambaleia Não cansa de correr Deixa correr Deixa correr que o menino é o rei Cheio de graça Que é pra não dar bandeira Ele finge pirraça Que é pra mostrar que tem Exuberância Exuberância pra dar e vender Ele me diz Que quando crescer quer jogar no Flamengo Vai ser parceiro do Zico Vai ser um astro do nosso cinema Enquanto isso tá aprendendo o miudinho Porque um dia no cavaquinho Ele quer arrasar Tocando beijeiro e brasileirinho Ele me diz Que quando crescer quer jogar no Flamengo Vai ser parceiro do Zico Vai ser um astro do nosso cinema Enquanto isso tá aprendendo o miudinho Porque um dia no cavaquinho Ele quer arrasar Tocando beijeiro e brasileirinho Porque um dia no cavaquinho Ele quer arrasar Ele quer arrasar Me parece que O arrasar Ele quer arrasar É a mesma hora Carta Obrigado.